Vamos ver Você vai querer chamar eu de novo Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Temos que ir no lugar certo Vamos lá Ah tá Vamos Ah tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá demora, né? E aí 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 VITÓRIA PÍRRICA Essa dela proibida está com quem? Bjorlin História contestável, poucas baixas, vamos ver as poucas baixas Primeiro exército ninguém morre, segundo exército também não Vamos pegar um desse cara aqui, para ajudar ainda mais É bem poucas, mas tudo bem Pega ai Pega ai Especialista em ataque, até mesmo as defesas mais robustas terão dificuldade de suportar o ataque desde combatente Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Convenção da hora de liderança, 30% ao atacar, liderança mais 4 ao atacar Ataque cor para cor, mais 4 Aislinn, aislinn é o que está com a cidade da proibida Vamos pegar Eu tenho que fazer Aislinn Com tanto que ele fique forte Já me ajuda Vamos bufar aqui as demonetes E Os príncipes Como é que é nome? Guardião dos Segredos Guarda Segredos Não há fim ao poder de uma criatura capaz de atender as suas fantasias mais selvagens e de distorcer seus medos mais sombrios Entenderam-se mais 5, defesa corpo a corpo mais 5, bolos contra infantaria mais 7 Para as furias do caos, cria de Zlanesh, diabo de Zlanesh, moedor de almas e guardião dos segredos Aislinn 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 Tem um exército bem pequeno de Kislev voltando correndo aqui Vamos pegar ele de surpresa Desertos do Norte Pode melhorar esse daqui Esse daqui Esse da Pode ser esse daqui para gerar devoto para ir por turno Aislinn Que mais Aislinn 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 E os três novos games parecidos com Dead Space Não vi Mano, Dead Space é bom. Se ficar parecido com Dead Space, tá ótimo. Só uma paciência absoluta. O mais privilégio de Slaanesh. A frisão. A imortalidade divina. O mais privilégio de Slaanesh. E pelo global, com essa rita que a gente tem, vamos pegar mais um moedor. E duas carruagem de assaltura glorificada. Esse aqui vai aumentar mil. Nossa, tá muito caro. Esquece. Vamos colocar esse arqueiro aqui. O mais privilégio de Slaanesh. O mais privilégio de Slaanesh. O mais privilégio de Slaanesh. Os oráculos de isentia estão quase querendo virar uma avançada. Por favor, não crash meu jogo. Eu sei que você adora fazer isso na passagem de turno, mas não faça isso. 17 perdas, jogo igual a vitória acirrada. Baixas, poucas, morre metade de dois exércitos que estão atacando. Não vi nada desse jogo aí não, PHB. Normalmente eu só descubro o jogo quando ele aparece na minha página principal da Steam. Fala, toma, esse jogo aqui. Por exemplo, aquele que eu mandei hoje no Discord lá. Da Marvel lá, que achei a ideia até interessante. Mas eu não faço ideia do que que é, velho. Eu vou pegar esse rapaz aqui, seduzi-lo. E deixa eu tentar matar esse cara aqui, velho. Tá, vamos tentar machucar o máximo possível aqui. Esse exército só foi feito para isso. Chutar bundas que os levitas. Ah, vem, vem! Ah, vem! Ah! �am a bar因idade. Eu nunca vou deixar de reclamar o quão ruim é em buscar lendária. Parece o Motoqueiro Fantasma de 2029, eu não sei como é a variante de 2099 dele, só saiu do Homem-Aranha. Eu não vejo um time com o Motoqueiro Fantasma e o Puncher estarem no mesmo time. Como não? Os caras basicamente tem a mesma função, um manda para o inferno e o outro só mata. Os procuradores de armazenamento! Prego e desigualdade! Vem! 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 Estou morto! Mantenha suas souls! Tinha uns poderes especiais que você podia fazer com dois heróis ao mesmo tempo, aí fazer uma animação única dos dois heróis atacando junto, era bem legal. Resumo, não sei quem são as mulheres do time. Pior que eu conheço muitos personagens de mulher da Marvel, mas eu não faço ideia quem são essas reversos. Sendo bem honesto com você, velho. Eu sei que tem a Jean Grey porque eu vi a foto da outra de 100 elmos depois, mas... E só lembra da Jean Grey de ser ruiva. Ou tem outra ruiva popular na Marvel. Pra mim a única ruiva popular na Marvel é a Jean Grey. É, agora que você mandou o nome que eu não sei quem que é mesmo, PHB, esse daí. Irmã do Colossus? O Colossus tem uma irmã, né, fudendo? Desde quando o cara tem uma irmã, velho. Tinha uma ali que ficava abrindo os portais, parece aquela América Chaves lá do filme do Doutor Estranho. Feiticeira Escarlache também, pode ser. Mas a Feiticeira Escarlache parece que tava no time dos possuídos. Em um dos treinos que a gente viu ali. Que ela tava com o negócio vermelhinho na mão lá, fazendo magia. Inclusive pode ser que essa bruxa... Não, não, não. Já mandaram o nome dela aí. Vai que fosse ela. Eu confio, hein. Ó, voltou pra correr. Olha só. Olha lá. Incensário de esporas. Esse obsceno incensário de correntes imaculadas emite nuvens sinistros de esporas letais. Que flagelam e encobrem a visão de possíveis agressores. Dádio de eslanache concedida. Muito bom. Devolta mais 25 por turno para a facção que proporciona a Dádio de eslanache. Dádio de eslanache mais 5, porém se sedutora mais 3 por turno para a facção do personagem. Então quando eu dou essa Dádio de eslanache... Ó, vê se eu tô correto na minha... Na minha ideia aqui, amiguinhos. Se eu der uma dada de eslanache pro rapaz... Ele tá com duas, pelo que eu tô entendendo aqui, né. Porque tem dois símbolos em cima dele. Se eu matar ele, some, né. Então eu paro de ganhar esse bônus. Então é interessante eu não matar ele. Certo? Eu deixo ele vivo aí, vagando com a dádiva. Correto? Ou eu mato ele? Quem jogou de eslanache aí sabe me dizer? Cadê o príncipe Demona? O cara desapareceu. Tem alguém recrutando aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Ele tá com uma dádiva aí, porém... Acho que o problema foi aceito isso aqui. Próximo Infernal. Aqui também tá com o que leva, maravilha. Floresta Laura e Lorne. Opa, eu faço a Floresta de Vassal. Autar do Alquimista. A paz não está com o que leva. Não está com o que leva. Então eu vou ignorar isso aqui por hora que acho que ele vai tentar só pegar essa cidade aqui. Depois eu volto no... Desse turno. A paz não está com o que leva. Sensação. O que é isso? Slither, então slashe! O mais privilégio de Slanesh O que é importante é você ter armadura Afinal você é uma seguidora de Slanesh Pai de família Venha pra cá Desertos Pode melhorar essa daqui Pode melhorar essa daqui A pergunta, Meg, que eu fiz é a seguinte Se o exército de Kislev tá com dádiva de Slanesh Essa dádiva só se aplica nesse exército específico, né? Se eu matar ele essa dádiva some Aí eu vou parar de ganhar uma influência sedutora Certo? Não é pra facção inteira isso Ei Gil, duvido de você bater nesse cara aqui E você eu duvido bater nesse cara aqui Não é pra facção inteira O que é isso? Despoil, ravagem Ah, então É interessante deixar o cara vivo mesmo Pra poder ficar ganhando influência na Katarin mais rápido Desembarcou e marcha Tá tentando bem defender a cidade dele Não era a tempo Ou não É interessante? É interessante? É interessante? O que é isso? O que é que aqueles orcs de veneno negro estão fazendo tão longe da cidade de Deza? Ele só tem uma cidade, a corrupção está altíssima. Vai morrer. Você vai morrer, hein? Ele vai declarar guerra em mim. Eu sabia. Mas não importa. Daqui a pouco você vai ser meu vassal. Sim, eu quero os seus segredos. Seria muito bom se esses carinhas vieram aqui ajudar. Mas eles vão perder a cidade deles. Você deseja fornicação? O que é que tem aqui nessa... Uma caralhada de Guerreiro do Cal. Mas não tem projeto nenhum. Então isso já é muito bom para atacar. Acho que nem preciso trazer o outro. Eu vou pegar... Esse daqui. Que é a antifantaria. Para moer os caras de porrada. Então vamos. Infelizmente não sei meu horário lendário ainda. Veio o que está acontecendo, cara. Ah, essa merda de layout scaven de novo não, mano. Que tem infinitas torres. Que tem infinitas torres. Boa. Na verdade fica a mesma cidade. Perdemos. Perdemos. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Obrigada. Os caras de Mc Custom antes. Os caras de eternaldas. Pedidos. Estamos mortos. Perdemos. Oh, Polos! Exaltados, divinos de Slanesh! Nós estamos em acordo. Eu... É o bom e os Guardiões dos Segredos agora. Sinto e desigualdade! A dor e o desespero! A escuridão chamou! Se procurando a espécie de Slanesh! Traga-nos, espíritos! O que? Você vai levar uma! Fecha-nos, espíritos de Slanesh! Aceite-os! A equipe de Slanesh! Olhe! Os Guardias! Eles, eles! Vamo ver se essa cavalo glorificada é boa mesmo Pegando o ponto mais importante aqui pra não vim tores infinitas Vem todo mundo por aqui, velho Seguidores de Slaanesh Absoluto obediente Morte, sensacional Vamo jogar uma magia aqui Morte para Slaanesh Para a próxima vitória Vem para Ranesh Os altos procuradores Exaltados em divinos de Slaanesh De qual ponto você está vendo essa torre aqui? A verdade é que ele mesmo Sim Exaltados em divinos de Slaanesh Morte Tchau Morte 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 Ataque! Só essas crias do carro tá meio meme ainda. Vou voltar vocês. Amém! Faça eles respirar! Ataque! 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 Nos seguem ao caos. Nos cantadores mas cleaning atauus não! Eram bonzinho. Ninguém, como barbarianos! A TEMPTA, Lorde! Que deliciosa! Agora ele vai tomar atrição, ele vai querer atacar essa cidade aqui, e nós estaremos aqui para ajudar. Que foda me atingiu? Machado de Dargo, olha aí a arma do... Dungrin. Vou usar o Machado de Dargo, velho, por que não? Vira o Matador, foda-se. O Machado de Dargo é uma arma rúnica de tamanho monstruoso, fortalecida com sangue de dragão e juras ferras de vingança. Manutenção menos 5%, renda de spoiler mais 10%, cujo recrutamento menos 10% para o próprio exército, ataque para o corpo mais 6, Possíveis ataques de magia, bons contra unidades grandes mais 6, e habilidade Machado de Dargo que aumenta a dano por frente da arma em 50%, e bons contra grandes em 32. Então o outro decidiu voltar ali também até aqui, rumo àquela pila de inverno ali. Dá para imaginar só um pouquinho mais também, mas eu quero que você fique ganhando reposição, então fica no máximo até aqui ó. O pai de família está chegando nessa delícia. Ué, desistiu de sair daqui, amigo? Eu não vou te matar, Hugo. Você está gerando um negócio para mim aí. Vá! A sensação me ameaçou. A festa da vida. Muito bom! Excesso! A sensação me ameaçou. Mas é bem sutil a transformação em Norsk, para não mudar. Não é tipo igual quando a gente espalha corrupção e Slanesh aqui nas terras do Império, por exemplo, fica tudo roxo as cidades. Não, não dá, Maggie. Só dá para seduzir facções humanas. Ele fala aqui, cadê? É... Cadê? Humanos, Elfos e Homens Feras são vulneráveis na influência sedutora. Não, então. Eu sei que Norsk é corrompida, mas eu estava procurando sinais de corrupções específicas, igual tem nos outros lugares. O Slanesh é mais sutil. Então, mas o mod de transformar as faxões jogáveis em vassalos não precisa mais, porque teve patch para isso. Tanto que eu consigo fazer Slave de vassalos. Eu até pensei em colocar, mas eu vi lá que o cara foi aumentar e não precisava mais, então... Nem coloquei. Se todos aqueles que se foreseam, nossa relação intimida vai ter uma eternidade. Uma eternidade. Nikolai Talov. Também está com uma dava de Slanesh ali. Ué... Eu não brinquei com aquele cara. Por que ele tem uma dava de Slanesh? Pelo menos eu não me lembro. O cara passou foda pela minha... emboscada. Então tá, né? E agora eu vou adentrar terras Quis Levitas para... chutar um pouco a Catarina até ela... ser subjugada. Se você deseja me juntar, Maria. Se você me desplegar, pai... você vai. Declarar guerra. Ai meu Deus, que medo. Pelo menos eu tava criando o mapa de uma esfera ontem lá para RPG, né? Tava botando a tecla sonora do Vermintide para... para fazer o mapa. E nossa, que vontade que me deu de jogar de uma esfera, velho. Pera que não tem mais. O exército foi visto, mas que merda, hein? Vamos pegar aqui... Hum... Vamos pegar uma Barba Longa. E vamos lá brigar com os anões. Muita... Vamos dar a breve aqui... Tá. E pra cá vocês... Grupo 2 aqui... Grupo 3 aqui... Grupo 4, Grupo 5, Barbalongas vão na frente extremamente motivados, tomado pelas emoções os Barbalongas correm para frente. Os Barbalongas vão nos abençoar, para os louros e as ferramentas. Parabéns ou não! Excesso em todas as coisas! Cheguei mais perto ai, a gente precisa de flechas caindo ali Veja se a gente tem uns matadores ali Oh, yes! Oh, yes! Deixa eu invocar tudo aqui, antes de eu ficar brincando com essa batalha Eu vou fazer os testes de vocês, a gente vai ter que calçar no grupo do Cavalari Exalted divinos de Slaanesh Eles que estão ali Vem! Vem! Eu não sabia disso Vem! Legal que os anões são imunes na mecânica de que eu sou uma invassala, mas... Seduzir eles aqui da batalha está de boa Tch Qual o sentido Acho que falta invocar um corrente de segredos, hein? Sentindo falta de um aqui Tch 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 O que que fazem? Ainda bem que não é guardião de segredos de verdade do meu exército Tch 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 E o príncipe demônio não quis atacar a cidade lá, aparentemente. Emboscadeiro. Os inimigos ficam sempre com o pé atrás, pensado que esse indivíduo pode estar preparando o bote a qualquer momento. Passou vários estudos de atitude emboscada. Ok. Não quis ir aqui, não. Eu sou um deus, não um deus. Amigo de todo o soberano demoníaco. Chances de espalhar peste menos 15% e custo disso desinuidade menos 10%. Era da ira de novo, padrão. Eu só sei que eu preciso fazer o marco nas... ...tôs retorcidas. E pra fazer isso... Eu vou até salvar o jogo aqui que eu vou tentar fazer um negócio que eu não sei se vai dar certo. Quebra a vassalagem. Confedera. Talvez... Tá, deu certo o meu plano. Sofri um pouco aí com... ...com relações e ordem pública, mas vale a pena. Cadê? Quais artes que você tinha? Esse aqui não era seu. Esse era seu. Esse era seu. O que foi que eu mandei embora essa galera aí? Aí agora, em teoria... ...eu posso comprar essa idade aqui. Nem fudendo que não aparece, velho. A nada tá aqui. A to... Não, não é possível. Não é possível. As torres retorcidas. Como que você não pode passar o povoado? Se você acertar isso... ... 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 Escorregadio Deve ser mesmo, imagino Vamos pegar a pira de inverno aqui Vitória acirrada, poucas baixas Ainda assim, opa, peraí Pareceu uma coisinha no meu radar aqui Ora, ora Se não é ela Depende de quantos morrem aqui, tá de boa Eu vou pilhar Eu sirvo apenas a Mãe de eles Stopa eles Minha vida é muito brancada Mas acho que ela não está tão forte Tudo bem que esses urs aqui é chato pra cair Mas eu vou tirar esse mod desses urs aqui depois Não é uma humanidade tão legal de que esse level E a máquina spam isso aí pra caralho Eu descobri qualquer desses dias Depois dessa campanha eu vou tirar ele Tem um exército de anões vindo aqui Vamos esconder aqui pra ver se eles desembarcam na nossa praia Eu vou atacar esse cara aqui Tá vendo o costal de full stack aqui E a gloriosa obscenidade da guerra O Herald de Guerra do Último Wague A famigerada é um evento conhecido como Hagnahork Aponta que o mundo será destruído em uma orgia de sangue e fogo Instigada pelos pele verdes Rumores apontam que esse é o machado que dará o pontapé inicial Melhor brandilho com cuidado, ou não Então tá Embosca aqui também pra ver se os anões descem aí E aí se eles viam algum exército vocês não vão querer descer É até bom o cheiro daquele cara depois ali porque ele tá muito desobediente A minha emboscada falhou, então volta Até que ela alcança ainda? Não, então Adeus Quer ver pra quanto que vai minha renda quando eu pegar Hadron de Vassal Pôs? 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 por excesso por excesso Ok Nakari Não precisa gritar, é só responder Vem pra cá Na real Vou tentar chamar a atenção do Coastal Tion aqui Inclusive eu acho que o maior lendário voltou, né? Amon-ha Até aqui é a nossa povoada ainda, vem pra cá Aqui tem demônios do Netis glorificada já Então tira isso daqui Tira isso daqui Pega mais uma Esses dois aqui Pode tirar também Tá bem ruim, tira esse aqui também Pega mais um deles, vai ficar quatro Mais um diabo A Ice Queen Bows to no one Patience will earn pleasure Esse cara provavelmente vai me atacar junto com a Tzari Esse cara provavelmente vai me atacar junto com a Tzari Não vou fazer esse cara desembarcar Eu sou um Rune Lord Não um smith É o seguinte, tem uma paixão Vem pra cá nas torres torcidas Se você chegar ali Eu ataca aquele cara ali, velho Mais privilégio de Slaanesha A frisson de movimento Estou subindo até que rápido a parada de 8 por turno Está subindo até que rápido a parada de 8 por turno Está subindo até que rápido a parada de 8 por turno Está subindo até que rápido a parada de 9 por turno Eu poderia até ir direto nos Elvas ali Não é possível Já terminei de construir a parada Não está contando ainda os 4 por turno De qualquer forma vai ser o número de povoados contra a resistência ficar menos 4 contra mais 4, aí não vai dar em nada, vou ter que ir lá atacar eles. Deu certo, ele tá vindo. Meu plano é maligno. Tá, o cara não quis me atacar, bom. Tá, o cara não quis me atacar. Tá, o cara não quis me atacar. É só pra continuar. Outdoor éSubmicron Firste e84. Nakari! Naksari. Blasper me. Blasper me. Eu amo os ursos! Onde é isso? Não faço ideia, eu quero pegar pra ver. E vou pegar também... Que parecia que era um caminho lá. Será que dá pra passar aqui? Tipo um riozinho. Por causa da Slaanesh! A maioria eu conheço. Exaltados, divinos da Slaanesh! Traga a nossa alma! Simples da Slaanesh! Dinamar a arma! É para acabar com o maldito E por isso você vai pagar Rejeitamos Ele é o maldito A morte através da sensação Cuidado É muito bom que a máquina fica bugada quando você vai se preocupar Você saber para onde que ela vai Com o poder! Mães para Slaanesh! As pães de sofrimento! Coloque suas mãos! Eu desejo que você se torne. Eu desejo que você se torne! Eu desejo que você se torne! Coloque-los abacos! Sexta-se! 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 A dor é uma dívida! O guerreiro do caos ali! Deletado! Pelas fontarias de urso quebradas aqui! O guardião de segredos ali deletado pela costal de dois ursos também! Sexta-se! O seu embre! Sexta-se! Eu desejo que você se torne! O que você quer? O que você quer? O que você quer? Pode vazar você A dor e a desespero A dor e a desespero A psicóloga infantil e a alabarda A dor e a desespero A desespero Os gerais de desespero A desespero O que o desespero A desespero A desespero A desespero A desespero Nessa animação X1 aqui Vem, rapaz, vamo aí Até fora E dois esqueletos que iam morrer aqui Se a batalha não acabar logo É, lá se vai 2, 15 graus Isso que o urso a gente juntaria Foi Você vai ver se eu atacando ele então não precisa perseguir ninguém